Booth Camp Pois é pessoal, o Booth Camp ficou em primeiro lugar e é a minha antiga crew, por isso estou com muitas saudades mas valeu a pena Hoje é dia de Hipócrita National Finals estou a caminho do Porto com a Sasha que está a trabalhar A Sasha é da Rússia e a Helena da Helena Kolarov da Bulgária portanto, nós estamos a caminho do Hipócrita International e vamos fazer os workshops com dois coreógrafos internacionais Byba Klintz e Lil GBB que é um coreógrafo de dancehall O que é o seu nome? Eu sou Lil GBB de França e eu vou te perguntar se você tem um advogado para os dancores que querem entrar na escena de dança se você pode me dizer Bom, dança para mim e para os começadores é muito treinamento você treina muito, você tem que ser apaixonado e isso é o mais importante se você é apaixonado, você pode fazer o que você quiser e isso vai levar talvez um ano talvez cinco anos talvez dez anos mas você vai fazer desde o momento você vai ser apaixonado e desde o momento você vai ser um trabalhador então não deixe de ir continue de trabalhar continue de trabalhar todos os falhos que vai te fazer melhor para te fazer melhor para te fazer melhor mentalmente e tecnicamente e continue de ir se isso é o seu negócio faça você acha que todo mundo pode tornar um bom dancer se eles estão apaixonados sim se você treina se há muita treinamento se há muita paciência se há muita concessão porque isso também leva muito sim estamos no Hip Hop International hoje é dia das finais e eu vou vos dar um insight do que está a acontecer aqui pessoal eu estou aqui com um dos vencedores agora da categoria de Mega Crew Kappa Kappa ganhou com o Bootcamp mas eu vou dizer que ele é da minha crew ele é dos Funky Mankers Funky Mankers é um orgulho para mim estar no palco com estes bailarinos já não competi há 6 anos é aquela energia que só sabe quem está cá em cima foi muito trabalho o que é isto? o que é isto? o que é isto? o que é isto? pessoal é a Bárbara eu já trabalhei com a Bárbara a Bárbara é muito gira e fizemos juntos concertos do David Casadeira muita coisa muita coisa ok a Bárbara na cada vez e pronto é sim total o amor é real agora é hora do descanso foi a viagem de emoções